Olá, pessoal! Estamos aqui na nossa terceira aula de Sistemas de Comunicações 2. Estamos aí numa época de Covid-19, estamos no ensino à distância. Vamos continuar com nossos estudos. Vamos reforçar aqui o 5G. O 5G é extremamente importante para a internet das coisas. Tem um site aqui, uma reportagem muito bacana, no olhar digital. Está ok? Vocês podem ler com tranquilidade. Nós temos aí, então, a evolução da primeira geração móvel até a quarta geração atual. A próxima é a quinta geração. Nós estamos passando por essa transição da quarta para a quinta. Essa geração é muito importante, que nós teremos uma velocidade maior da internet móvel. Teremos, então, a aplicação da internet das coisas. E a internet das coisas se expande cada vez mais e é uma velocidade muito rápida. A previsão é que até 2024 o tráfego de dados no mundo deva aumentar em cinco vezes. Vejam só, nós precisamos de uma conectividade perfeita, como a nossa rede elétrica é. Que não haja falta de sinal sem fio, sem Wi-Fi. E o 5G vem para isso. Ele prevê aí que o mesmo equipamento tenha múltiplas conexões simultâneas. Então, se eu tiver um problema em um certo equipamento, o outro assume, se mantém conectado na internet. Mesmo os módulos de 5G podem assumir aí outros equipamentos. Portanto, se uma delas falhar, o equipamento vai conectar a outra. Hoje, a ligação aí de um hotspot Wi-Fi, quando cai, o dispositivo acoprado a ele fica fora da internet. Então, no futuro, o 5G promete que não haja essa queda de sinal da internet. Como a implantação da rede 5G no Brasil, tudo tem que passar pela Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel. E nós temos aí leilões. Ocorreu um pequeno leilão esse ano. Durante o leilão foi colocado a venda 200 MHz na frequência de 3,5 GHz. 100 MHz na de 2,3 GHz. 10 MHz na de 700 MHz. E isso aí foi o que sobrou do leilão 4G feito em 2014. Tá ok? Bom, aqui tem mais alguns comentários. Vamos pegar um outro site aqui, o da Anatel. Vamos dar uma olhada aqui sobre segurança. Vejam só, a Anatel deve ajustar norma de cibersegurança, ou cibersegurança, aos casos específicos do 5G. A segurança é muito importante, principalmente nos objetos conectados, na internet das coisas. Então, nós temos aí regras de segurança cibernéticas das redes 5G previstas na Instrução Normativa 4,20, publicado no dia 27 de março pelo Gabinete de Segurança Institucional do Presidente da República. Vejam só, a norma traz o ponto de vista exclusivo da segurança cibernética, mas que vai regulamentar esse assunto é o Ministério, e a Anatel, é claro. Então, foram traçados alguns requisitos. Esse entendimento determina que as prestadoras de serviço deverão subcontratar fornecedores distintos, de forma que uma mesma área geográfica possua pelo menos duas prestadoras utilizando equipamentos de fornecedores distintos, diferentes. O espírito aí é garantir o maior número possível de fornecedores, evitando que os equipamentos sejam interoperáveis, ou seja, evitem protocolos próprios, ou que não sejam capazes de conversar com equipamentos de outras empresas. Evitar monopólio, evitar um único protocolo, tá ok? Vamos ver um pouco mais aqui da Anatel. Anatel.gov.br, Agência Nacional de Telecomunicações. Temos aqui regras para homologação de equipamentos, que operam com tecnologia 5G. Eles foram publicados aí na consulta pública, até o dia 5 de maio, né? Nós já estamos aqui no dia 4 de junho, então em maio já foi feito aí o encaminhamento à Agência Nacional, a Anatel, de contribuições a consultas públicas, definição dos requisitos técnicos para certificação e homologação. Todo mundo, todas as empresas puderam opinar sobre o 5G, sobre requisitos técnicos, tá? Para certificação e homologação dos equipamentos em 5G. Fabricantes, tá ok? Fornecedores de serviço, sinal. Então, as consultas públicas referentes aos transeptores, para a estação rádio base, conhecido como antenas de celular, aos telefones celulares, às estações terminais de acesso, essas últimas utilizadas para comunicação máquina a máquina, por exemplo, machine to machine, estão relacionadas aos testes em laboratório, que são necessários aí para garantir os níveis de segurança e qualidade exigidas pela regulamentação brasileira. Aqui tem uma lista das consultas públicas, ok? Vamos ver aqui, nós temos um outro artigo aqui também, no grupo Ibrace. Operadoras brasileiras entram em acordo para a 5G não interferir em sinal de TV parabólica. Vejam só, existe uma frequência, uma faixa, que estaria interferindo numa faixa já paga, privada, já com concessão. Então, a solução encontrada, porque não ocorre interferência, foi a de manter a TV via satélite na banda C, mas os operadores não podem utilizar 100 MHz dentro dos locais que passarem de 3 GHz a 3,8 GHz, porque isso é usado a premissora de TV via satélite. Quanto maior a frequência aí, nós temos um comprimento de onda menor, antenas menores, ok? Aí o governo definiu critérios, abriu caminho para o leilão do 5G, ok? Solução para antenas parabólicas, aí deve custar em torno de 500 milhões de reais. Há participação da chinesa aqui, tá? Empresas chinesas. O que mais nós temos aqui? O maior problema, né? Está aqui nas faixas que serão leiloadas para a quinta geração de internet, na frequência de 3,5 GHz. Essa é a frequência usada para a recepção de canais abertos de televisão da banda C, recebidas nas parabólicas domésticas que captam sinais de um satélite. Então isso aqui é um impensilho, um problema aí que estão negociando, ok? Então demais, maiores detalhes aqui. Vamos ver aqui o impacto da tecnologia 5G no Brasil e no mundo. O que é a tecnologia 5G, né? Nós já vimos, trata-se da próxima geração. Ela é inovadora, com uma velocidade muito maior, tá? Eu tenho maiores quantidades de equipamentos que podem ser conectados a essa geração. O 5G também pode contribuir para o desenvolvimento da internet das coisas. Pode, na verdade, irá, tá? Então nós temos aí que a 5G vai se tornar cada vez mais popular e necessária. Diferença entre 5G e 4G. O 4G apareceu pela primeira vez no Japão em 2010. Trouxe aí a possibilidade de vídeos em celulares. Otimizou o acesso a várias novas aplicações que precisavam de mais velocidade. Já o 5G vai aumentar 20 vezes a velocidade do 4G. Poderá competir com serviços de banda larga fixa, tá? Mas o grande diferencial é a estabilidade da internet. Oferecendo uma conexão mais confiável e fluida. Perfeita para a internet das coisas, tá ok? Vai crescer muito a aplicação. Nós vamos ter muita aplicação de smart cities, tá ok, pessoal? Fiquem espertos. Estão aqui as principais vantagens, capacidade, estabilidade. Vamos ver um outro site aqui, ó. Entenda aqui, ó, o plano... Entenda o plano nacional de internet das coisas. Estou falando para vocês? Existe um plano nacional de internet das coisas. Tudo está interligado. Existe também um plano de smart cities. Então, pessoal da área de tecnologia, fiquem ligados a tudo isso. Muito emprego surgirá e vamos necessitar de mão de obra qualificada, tá ok? Então, a expansão das redes de internet de banda larga, consequentemente, vai ter uma queda de custos, né? Já está tendo. Nós vamos ter cada vez mais sensores embutidos, ligados, os chamados dispositivos inteligentes. Porém, ainda não tem sido suficiente para a democratização da internet das coisas. Ou seja, não ainda espalhamos a internet das coisas no Brasil. Não é todo mundo que tem acesso, são poucas pessoas. Então, desde junho de 2019, existe um plano nacional de internet das coisas, o decreto 9.854, para que se expanda a internet das coisas no Brasil. E aqui tem um explicativo. Eu já falei um pouco para vocês sobre a internet das coisas. Em aula, nós temos um pequeno projeto interdisciplinar. Vocês poderão ver e estarem mais a par desse plano de internet das coisas, tá ok? Vamos ver mais um aqui. Nós temos mais um link aqui. 5G no Brasil, a Brintel aponta solução para gargalos da infraestrutura de telecomunicações. Então, aqui estão as propostas para eliminar os gargalos relacionados a 5G, principalmente a modernização das legislações municipais. Então, para que o país avance na implantação de 5G, existe aí uma necessidade de modernizar as leis municipais sobre as antenas, tá? As leis atuais aí atendem até o 4G. O 5G tem características específicas em que precisa de antenas especiais, dispositivos especiais. Então, precisa uma lei nova, precisa uma adequação das leis municipais para que possa implantar o 5G com sua infraestrutura. A situação da cidade de São Paulo é crítica, tá? Nós temos poucos pontos para colocar antenas. A lei municipal faz exigências extremas para instalar antenas. Então, aqui, São Paulo, a cidade de São Paulo vai ter um grande debate sobre isso. Tá bom, pessoal? Deixa eu ver, eu tenho aqui, aqui no site da Anatel, no final aqui do artigo, nós temos um link aqui para acompanhar a consulta pública da Anatel. Vejam só, nós temos aqui um site, né, que você pode acompanhar a consulta pública. Nós temos também um outro link aqui, ó, que a gente pode... Podemos ver o edital do 5G, tá? Então, aqui, ó, vocês podem clicar aqui no grupo Ibrace, lá no final, né, rola a página e tá aqui, ó, os slides de toda a discussão. Agora é só vocês rolarem aqui o slide para verem a apresentação do edital do 5G no Brasil em sua segunda versão, o que foi apresentado ao pessoal interessado em investir no 5G do Brasil e participar do leilão, tá ok? Bom, pessoal, por hoje é só. Amanhã espero montar mais uma videoaula aí para vocês, a de número 4. Bons estudos e até mais! Bons estudos e até mais!